Olá querido espectador Olá querido espectador Olá querido espectador Olá querido espectador Oh, tô que tá fugindo Olha, eu vou te falar a verdade logo, adianta correr não Se você fugiu eu te alcanço e se você esconder eu te acho Tá, já que você não tá ligando muito pra isso Vamos continuar com essa perseguição então Mas deixa eu te perguntar uma coisa Você já ouviu falar sobre NextBot? Recentemente popularizou bastante vídeos de pessoas sendo perseguidas por imagens assustadoras no Gary's Mod Aquele jogo sandbox lotado de modelos feitos pela Valve E principalmente lotado de mods feitos pela comunidade do jogo O nome dessa imagem, literalmente desse PNG que persegue o jogador É NextBot E no decorrer da história do Gary's Mod surgiram centenas de NextBots diferentes E claro, outros conteúdos de terror também Indo de algumas coisas bem simples até... isso aí Eu já chego nisso Desde o início do Gary's Mod, a partir do momento em que deram a capacidade de alguém fazer um jogo de terror dentro dele Vários mapas foram criados, com o intuito de assustar os jogadores Mas eles são bem fraquinhos A maioria deles não passa de um festival de jumpscares Com modelos de zumbis surgindo na sua cara Coisas explodindo do nada E bem similar aos NextBot Imagens assustadoras aparecendo do nada pra te dar um susto Nas primeiras vezes que você joga, até que dá pra ter um sustinho Mas você se acostuma bem rápido E percebe que tudo isso é mais do mesmo Mas então Qual é a grande diferença de um NextBot Pra uma imagem dessa que aparece nesses mapas? Tensão e contexto Explicar a parte da tensão é bem simples Afinal, se tornou bem icônico em jogos de terror ter uma cena de perseguição Ter um monstro ou pelo menos algo que possa te matar correndo atrás de você causa tensão Ter que fazer um percurso na maior velocidade possível dentro do jogo exige bons reflexos E errar qualquer coisa nesse momento pode resultar na morte Mas normalmente em jogos é mais comum ter uma criatura com um design mais trabalhado correndo atrás de você Será que um PNG ambulante serve ao propósito? A resposta disso é... Talvez Eu vou dar um exemplo de um jogo chamado Death Forest Onde nele a gente tem uma situação não muito diferente O jogo é bem simples E nele, nosso objetivo é de fugir desse cabeção Se colocarmos o NextBot do Gmod e esse cabeção lado a lado, não vai ser muito diferente um do outro Mesmo se acrescentar uma atmosfera mais sombria ou assustadora com o cenário do jogo Mas o motivo do porquê o cabeção em Death Forest é mais efetivo em causar medo Ou pelo menos em assustar É por conta de contexto Death Forest é um jogo meio desconhecido As poucas informações que tínhamos quando ele surgiu Eram de vídeos aleatórios do YouTube E eu não tô falando de youtubers jogando o jogo Mas sim de um monte de vídeo aleatório com imagens do jogo A internet mudou esse jogo de misterioso pra assustador bem rápido No momento que descobriram que o download do jogo vinha do mesmo lugar que Sad Satan Um jogo que supostamente havia sido criado na Deep Web Então com o contexto de que Death Forest pode ser um jogo que esconde mistérios da Deep Web É informação suficiente pra causar uma camada extra na parte do terror do jogo Mesmo que isso seja mentira Isso tudo que eu falei é contexto Mas da forma que eu falei parece que não tem muito jeito pro NextBot conseguir alcançar esse nível de imersão Mas acredite em mim que existem muitas formas de adicionar contexto a algo Pra seguir em frente, nós temos que falar agora de Sonic the Hedgehog Não, você não pulou alguma parte do vídeo sem querer Por mais estranho que seja, é realmente isso que você tá vendo Sonic the Hedgehog foi o primeiro mod nesse estilo de NextBot Ele que originou essa ideia de perseguir o jogador enquanto faz um som alto e matando instantaneamente no toque Praticamente todos os NextBots depois do Sonic operam dessa mesma forma Mesmo que alguns sejam mais rápidos ou até consigam escalar paredes Não muda muito um do outro Só que recentemente, algumas pessoas começaram a ver o potencial por trás disso E assim, surgiu Guardtron Guardtron é um NextBot diferente A mudança não é tão grande, mas ainda assim é muito efetiva Ao invés de simplesmente correr na direção do jogador e matá-lo Ele para e fica te observando Uma vez na visão dele, existem apenas duas coisas que podem acontecer Como qualquer NextBot, ele pode avançar rapidamente em você Ou ele pode se esconder de você E aparecer de novo quando você menos esperar Como eu disse, bem simples, mas muito eficaz E eu vou explicar o porquê Finalmente vou dar uso pro meu diploma da faculdade Seguinte, a maioria dos NPCs, os bonequinhos que o jogador não controla Usam a ideia de um grafo Que é basicamente duas bolinhas com uma linha ligando elas A ideia é o bonequinho ficar andando de bolinha em bolinha usando a linha como caminho Mas se tiver muita coisa no mapa, fica bem difícil de criar essa trajetória sem fazer centenas de bolinhas Reparando um pouco na movimentação do NextBot, dá pra ver como ele segue o jogador independente do obstáculo Fazendo curvas e como eu tinha dito, às vezes até mesmo escalando paredes O motivo disso é que os NextBot usam o Navigation Mesh Ou NavMesh Que é a ideia escanear o cenário inteiro, incluindo paredes e objetos que podem bloquear o caminho Para assim criar... Ah, peraí Música de terror, por favor Para de que qualquer lugar do mapa, ele saiba a sua posição Seja no topo de uma construção Ou se escondendo atrás de um objeto Ele sabe com precisão do lugar que você está E com todo o mapa escaneado Não existe corredor grande o suficiente que vai fazer com que ele não te alcance E não terá esconderijos que ele não conheça Então isso significa... que você está ferrado Sabendo tudo isso, não parece que é meio desperdício o NextBot conhecer o mapa inteiro E não aproveitar nada dessa informação para apenas ficar seguindo o jogador? Por isso eu acho essa habilidade do Guardtron de ficar na espreita observando o jogador tão interessante E o criador dele concorda com isso Lembra que eu falei sobre o contexto? Desde a página do Guardtron já é dito pra você que ele é uma entidade complexa Que age de forma diferente dos outros NextBot E que principalmente, ele brinca com o jogador Observando ele ao invés de simplesmente matar Isso vem de a imagem de que o jogador não está lidando apenas com um PNG correndo na sua direção Mas sim algo sádico e que usa táticas para conseguir o que quer E pra mim, isso serve muito bem como contexto Então era tudo sobre isso? Utilizar a natureza perturbadora dos mapas do Garry's Mod? Seja por conta das histórias bizarras por trás deles? Como segredos escondidos atrás das paredes? E até mesmo eles serem assombrados? Ou talvez aquela sensação estranha de estar em um local que normalmente era para estar lotado de pessoas Mas vazio Junto de uma entidade assustadora que persegue você de uma forma imprevisível? Na verdade é isso mesmo Mas por que parar por aqui? Outras pessoas começaram a ter interesse no Guardtron 1 E por conta disso, Terminus surgiu A ideia do Terminus não é muito diferente da do Guardtron 1 Mas a proposta é de fazer ele ainda mais imprevisível Eu vou estragar um pouquinho a mágica de como os NextBot funcionam falando isso Mas... O Guardtron constantemente se move no estado de stalker Que é aquele estado que ele fica observando Quando ele chega a certa distância do jogador Ele tem 50% de chance de correr furiosamente atrás dele Ou 50% de chance de recuar e se esconder O Terminus faz a mesma coisa e decidiu adicionar nessa parte outra... Habilidade Quando ele se esconde, existe 50% de chance de ele voltar ao estado stalker E 50% de chance de ele ficar escondido Caso aconteça de ele ficar escondido O som que ele solta vai ficar mudo E caso o jogador esbarre por ele na hora de fazer alguma curva O som volta E o jogador vai ser perseguido com direito a um belo susto Claro que ele não vai ficar se escondendo pra sempre Depois de um tempo ele sai e volta ao modo stalker Mas pra dar uma incrementada ainda mais Se o jogador conseguir escapar do Terminus 3 vezes enquanto ele está no modo de perseguição Ele vai entrar no modo furioso E nisso ele vai começar a soltar um grito bem alto e fica muito mais rápido E boa sorte pra sobreviver a isso aí E parece que eu vou me repetir, mas é claro que as coisas não param por aí O próprio Guardtron foi atualizado recentemente E está com um comportamento ainda mais aleatório Ele recebeu várias habilidades novas Como por exemplo as mecânicas de furioso E envolvendo ficar escondido igual ao Terminus E também coisas novas e originais Como por exemplo fazer o som dele te seguir Enquanto na verdade ele está pegando um outro caminho pra surgir na sua frente Então recomendo olhar pra trás quando você estiver fugindo dele Até o momento, é isso que a gente tem Algo que era nada mais do que um meme sendo bem aproveitado E evoluindo de uma forma que no futuro até mesmo possa vir a se tornar algo grande Mas por agora, vamos ver como tudo isso vai evoluir E mais importante Olá, queridos espectadores Olá, queridos espectadores Olá, queridos espectadores Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.